Muitas pessoas querem fazer uma fundação de radie, mas quando vão pesquisar, ficam vendo vários tipos. Inclusive me mandaram no vídeo anterior, qual tipo de radie que você está fazendo? Você mostrou o projeto, mas não falou qual foi? Então vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho das opções que a gente tem. Agora lembrando que eu mostrei lá no vídeo retrasado. Gente, quem manda no seu tipo de radie, no seu tipo de fundação, é a sua sondagem. Então vem comigo nesse especial da minha ação Casa Praia Rasa. Então vamos lá, eu vou falar de uns tipos de radie que são os que eu, Helena, conheço. Tá certo? Primeiro, a gente tem um radie simples. É aquele radie que é uma laje de concreto que pode ser com uma armadura simples ou uma armadura dupla. Agora o que é armadura simples e o que é dupla? Vem cá que eu vou te mostrar no desenho. Um radie com uma armadura dupla é exatamente isso. Eu tenho uma armação, uma tela de aço que a gente usa para a fundação em cima e outra que a gente usa embaixo. E a gente pode ter o radie com a armadura simples, que pode ser uma só no meio ou então só de cima. Agora, o que vai definir isso é, gente, sempre o seu carregamento da sua fundação e o tipo de solo que você tem. Mas quando a gente fala de um radie simples, é exatamente isso. São radies que não tem nada mais disso. É uma laje concretada no chão. Agora, a gente tem alguns outros tipos de radie, como é o radie protendido. O radie protendido, ele tem cabos de aço, né? Se eu fosse analisar o projeto, cabos de aço ao longo da extensão dele, fazendo uma malha, como se fosse a nossa tela de aço. Só que eles são mais espaçados. E esses cabos de aço, eles são esticados. Por isso que vem o nome protendido. Esses são radies que a gente usa normalmente para a indústria. A minha fábrica de perfil, por exemplo, é uma fábrica que tem um radie protendido. Por quê? Esses cabos de aço extremamente esticados, apesar de serem mais espaçados que uma malha. Por exemplo, essa malha aqui é uma malha de 15 por 15. No radie protendido, 15 por 15 centímetros, tá? Quando eu falo. Radie protendido, por exemplo, lá da minha fábrica. É uma malha de um por um. Eu tenho um cabo de aço a cada um metro. E eles são esticados. Apesar deles serem mais espaçados, por ser um cabo de aço e ele ser completamente protendido, esticado, tracionado, né? Ele dá uma resistência muito superior ao seu radie. É bem mais caro. Por isso que a gente quase não usa para residencial, né? Mas para locais como indústrias, como é o caso, é extremamente eficiente. Agora, outro radie que a gente tem, que a gente pode utilizar também, dependendo da situação, é o radie estaqueado. O que que é? Você vai ter uma laje como essa e ela vai ter alguns pontos de uma estaca, uma perfuração no solo. Que vai até lá embaixo, ajudando na estabilização. Esse estaqueamento, normalmente, é distribuído uniformemente, se você tem uma carga distribuída, como é no caso do steel frame. Ou, então, as estacas vão em cargas pontuais. Por exemplo, aqui no meu radie, não sei se vocês lembram do vídeo anterior, eu tenho um reforço, ó, aqui no meio, por causa de umas cargas de pontuais. Talvez, se o meu solo não fosse tão bom assim, eu não precisaria de uma armação de reforço, igual eu tenho aqui. Eu precisaria de algumas estacas, exatamente abaixo das cargas pontuais. Por isso que o projeto, ele é tão importante. E por isso também que a fundação é essencial. Porque sem ela, não dá para a gente saber qual tipo de radie a gente vai utilizar. E aí, diz para mim agora aqui nos comentários. Se já tinha escutado falar desses três tipos de radie, o radie simples, aquele de concreto armado, o radie protendido e o radie estacaiado. São três soluções muito utilizadas e que, talvez, na sua obra, pode ser possível. Se você usar steel frame também. Não deixa de dar o seu like, botar nos comentários, né? Qual a sua maior dúvida com relação a esse tema de fundação, que eu sei que vocês têm muita curiosidade. E também, o que mais que você gostaria de ver aqui na nossa obra, no nosso especial do Dama em Ação, Casa Paraia Rasa? Não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E beijinhos, até o próximo vídeo.